Ok, agora sim, está tudo. Organizei isto tudo e pronto, estamos prontos a seguir. Vamos lá avançar com a história. O que é que se passa? É o que é que se passa, mas sim, não vamos nos desligarmos em este lugar do que necessário. Ok? E quando os whelps começarem a cantar, nós sabemos quem os envolve. Há algo que eu quero falar com você. Algo importante. Eu poderia morrer naquele pod, na volta do Nautiloid. Você poderia morrer, passando momentos preciais tentando me liberar, mas você fez isso qualquer vez. De qualquer forma. Eu sou eu minha vida. Eu estou tentando dizer que você ganhou minha confiança de uma forma que poucas nunca tiveram. Eu quero que isso significasse algo. Eu quero que você conheça mais sobre mim. Pelo menos do que posso lembrar. Ok. Eu quero que eu morrer ao Lady Shah, eu gostaria de servir a ser um escuridora escuridora. Não há mais uma maneira de ser completamente dedicado a se a Lady Shah. Seja seguro, se você se tornou o líder de sua igreja. Para ser um escuridora escuridora é tornar o Sordar Night Sings. Seja implementação com o qual ela vai cair os inocentes E ganhar a última batalha para restaurar a sua perfeita, semelhante a escuridão É tudo o que eu sempre queria Eu pedi, que foi a minha chamada Mas a mãe me abriu de me procurar provar a minha própria ranka Ela disse que não estava pronta Não a minha mãe, mãe... Sem perceber, tinha aspas Sim Que eu só quero dar ambição Justice years are hated by many Judged to be ruthless fanatics Even the few who would accept a follower of Lady Sha Would likely balk at a justice year in their midst But there's a simpler answer to your question I simply forgot about the desire I had Until I saw some things that reminded me Now I can't get it out of my mind Obrigado por partilhares Já fizemos esta conversa? Go ahead Always good When I'm with you Fine What's on your mind? Quite splendid To give credit where it's due You and I have shared some good times together And it seems we have plenty in common What? What? So much fun That those thieves almost passed We got them now, eh? And once the whelps start to sing We'll know who sent them I I I don't know I see nothing I can't be on my way Tanto would be with this None of you are worthy Such a disappointment How come we closer to her? Do what we need to be the true souls Spill the blood of non-believers dá para sair daqui é ali Eu tenho de ir em frente Ou dá para fugir aqui para o lado Você está olhando para mim agora Esta ruína é dedicada a Ser Luna Vile Momowich Por uma vez, os decorativos de goblins são uma mudança Bailey, põe seu bumbum Pelo menos para você Mas o Ossim não está aqui Espera aí Seguirem os ordens do Ragsling Afei o drow Servi o Absoluto E você pode ser escolhido Estamos em choque de esgotar o voo, ué? Afei o raccet 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 Quem olhe em? Afei o raccet Ok, está na altura Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau. 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 Eu tenho que manter em foco. O que é isso? O que é isso? um 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 Então onde é que está o Alcine? Ok, vamos voltar ao campo e falar com o Coise Não, 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 filha, tu não, tu não, tu não Não, não, não... Ah, meu bom amigo. É o que você tem aqui. Eu só vou me fazer confortável. Muito obrigado. Eu só estava me arrumando e revisando os meus últimos encontros. Mindflayers, cultistas e, claro, sua companhia. Bem, eu sou praticamente um especialista. Eles têm tentacolos, sabe? Não sei, é bem esforzante. O druid Halston tinha algum tipo de specimen do Mindflay em uma caixa em seus quartos. Uma replica, sem dúvida, mas realmente fascinante de ver perto. E os parasitas. Eu faço. Mas por que você? Isso não pode ser. Você é um excelente historiador, ou você já experimentou algo muito excelente. Hum. Diga-me. Diga-me. Você percebeu alguma malagem residual psionista desde o encontro. Curioso. Você não pode ouvir suas resenças escolas 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 escolas. Seu nome técnico. Horação escolas 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 escolas. Seja... Apenas as especificidades, mas eu sei que não há muito tempo depois da inserção, o hoste, que é você, tem que saber do Alcen. Se não tem um tentacle na sua cabeça, eu só posso assumir que você não foi infectado. Se o que você disse fosse verdade, você seria um Mind Flayer agora. Você? Infectado por um Mind Flayer? Ridiculoso! Não é? Tenho medo! Mas ainda, não teria medo em me tomar uma olhada, não é? Eu sei todos os signos! Filho, não... Eu nunca fui nestas. Eu nunca fui nestas. Eu nunca fui nestas. Eu preciso pesquisar os particulares, mas... Dê-me um pouco tempo, e eu vou ter esse pequeno problema. Ok. Ui! 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 Filho Sim, 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 o que é que sabes do Alson? Sim Não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Aqui nada. Não se preocupe, por favor. Não se preocupe se eu fizer. O que está cozido? O que está cozido? Quem é que andas para efetapar vai arrebentar com os teus colegas. O que está cozido? 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 Agora que o rat morreu. Ninguém tem essa habilidade. O que está cozido? O que é que tu tens no teu saco? O que está cozido? 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 Concentrante. Ok. Ok. I'm going to pass the key. Into my pocket That's curious Alright That thing is small And I am not Okay Let's get on with it Let's get on with it Quietly now. 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 Quietly now.